Bom galera, hoje é um treino de musculação Esse é o escroto que anda de costas aí Chegou de como, cara? Vamos andar normal, pô! Então venha! Hoje é um treino de musculação E eu vou encontrar com o bambu Que combinou aqui nessa rua Mas eu não enxergo de longe É... Treininho de peito hoje, a gente deixou marcado aí Acho que é ele ali, hein? Bambu! Seu sem vergonha O que que você acha que aconteceu? O meloto tocou na mão do bambu de novo Seu sem vergonha Seu sem vergonha Tchau, tchau! E aí, Merlu, tá bem, cara? Ó, seu fã aí, veio te ver Bora lá, treinar, Miguel Miguel, manda um oi aí, ó, fala aí aí, galera Suave? Ele é mudo, gente, relaxa Você tá no mundo fitness agora, né? Deitando, tô no mundo fitness aí, ó Quem não conhece aí, tem que seguir o Instagram Opa, segue aí no Instagram Além de eu dar umas dicas aí de Treino, suplementação Também faça uns sorteios lá De um suplemento, PCA, oi Precisando, ó, grita eu Vamos invadir a academia, a gente não avisou Nem sei quem tem trampo aqui hoje Não avisou, né? Eu sou o Henrique Merlotto E tenho um estilo de vida um pouco diferente Curto praticar todo tipo de atividade física Em especial as artes marciais Também procuro comer coisas saudáveis E fazer musculação para me manter forte E esse é meu canal Onde todas as sextas Vou mostrar um pouco do meu dia a dia Canal do Merlotto Atenção, esse cara é só estar mostrando seu estilo de vida Antes de fazer algo parecido Procure a orientação de profissional da área Não, não, tô de boa Eu tô no cafezinho já Pré-treino, ó Pré-treino, um cafezinho com a docente, ó Esse é seu pré-treino, né? Porra, puta pré-treino Esse cara fica tomando aqueles pré-treinos fortes, ó Cafézinho preto, tá ótimo Vamos ver o que esse cafezinho vai render aí Aí chega lá na hora, trava com o peso no peito E aí, tá pesando quanto? Sente Vamos ver aí quanto é que você tá pesando Sente para lá, vamos torcer para ser sem Por favor, senhor, que seja 100 quilos 103 quilos, 350 Você viu? Se você der uma secada, ganhou mais fácil Tô dando uma secadinha pra ficar com a barriga definida Um merlotto, velho 8,2 Pesado Bora lá pro treino aí, que a gente vai fazer um peitinho Então vamos começar no subinho, né? Bom, então vai ser um treino de peito, né? Um treino de peito, como aqui vai ser Você quer focar em hipertrofia, o que que é? Ah, vamos focar em hipertrofia, treino de 10 a 12 repetições Com uma carga média ali Tentar fazer a falha, né? Começar aqui no supino reto Nítido Aqui você vai começar a fazer E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 aquela hipertrofia para crescer massa muscular para você ficar um cara firme você vai tomar porrada, tem que estar firme, um corpo forte aguenta muito mais pancada se eu pegar e colocar um cara que, sei lá, corre maratona, o cara tem um cara de bom, é um cara de sensacional mas se eu botar um cara que corre maratona com um atleta meu de Muay Thai do mesmo peso mesmo o cara da maratona sabendo Muay Thai, o meu atleta que faz musculação vai sair um pouquinho melhor melhor o punch do golpe, o golpe fica um pouco mais forte e tal, então não tem jeito, musculação tem milhares e milhares de benefícios bom, aqui ó meu outro, vou fechar aqui ó, sempre trabalhando a contração no peito no final no final dá uma contraída e segura tipo, dois segundinhos uma baratona médica? é, uma baratona médica eu vou torner a cabeça para você, todas as suasgrízes eu vou torner a cabeça para você, todas as suas ações eu vou torner a cabeça, até que você não consegue eu decido, o que você pode e não pode ser até que você é apenas me E aí Boa! Quer sair de rana? Sai de rana do que? Vai treinar mais o 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 peito! O que mais vai ser? Olha, olhando o relógio e olha... Ah! Tentei poupar, caramba! Relaxa! Vixe! Fez quantos exercícios? Três? Quatro! Já? É! Então a gente treina tríceps! Eu não sou hormonizado, né? Vai ficar quieto! Três, dois, um, zero! O que? A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do treino. Treino de hipertrofia que fizemos hoje. Europeios. Eu não consigo mexer as tetas que deu muito pump. Eurotetas. É isso aí. Se você curte musculação. Se inscreve no canal. Porque em breve a gente vai fazer mais episódios. A gente pode até combinar o treino aí depois. Opa. Pode fazer um dia de Eurotepernas. Eurotepernas é difícil. Eurotepernas é difícil. Vamos fazer um dia desses. Vamos combinar nós então. Isso aí. Bom. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E dá uma curtida aí para fortalecer. Compartilha também. Compartilha aí também. Com todo mundo aí no Facebook, Instagram. Marca a gente. Arroba Robson Bambu e... Arroba Henrique Merlot. Demorou então. É nóis. Até a próxima. Sete. Oito. Nove. Só mais uma. Boa. Estourou. Estourou. Olha isso aí então rapazes. Vocês se importam se eu revezar com vocês? Revezar no aparelho de supino. Deixa aí. Deixa aí cruzar. Que beleza. Vocês são muito legais. Mas será que não era melhor abaixar um pouco a carga para mim? Imagina Franco. Vai ser tranquilo. Fala aí Merlot. Vamos lá. Bora lá Bobu. Bora lá Frango. Vamos Merlot. 3, 2, 1. Vamos Franco. Desce. Cuidado, cuidado. Desce devagarzinho. Frango. Eu estou preso aqui. Alguém me ajuda. Eu travei no supino. Tem alguém aí? Alguém me ajuda. Ah! 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 Obrigado.